MOTUMBAXHA Salve a força dos nossos ancestrais Salve diabo e nada mais Vamos dar continuidade aqui falando sobre a Kibanda Vamos se aprofundar aqui num assunto Acho que eu até já devo ter gravado alguma coisa aqui pro canal Mas geralmente as pessoas nos procuram pra saber algumas coisas E uma delas é assim Me perguntaram Eu fui no... Quer dizer, melhor dizendo Vamos acertar aqui Vamos falar as coisas corretamente Eu sou... O consulente disse Eu sou do... Frequentava Terreno de Umbanda E... Eu trabalhava com o Ixu e tal Mas aí eu comecei a... A procurar A querer saber sobre... Sobre Kibanda Fui em alguns lugares Em alguns tempos Mas aí falaram que Meu ancestral É um outro Ixu E tal Mas eu já trabalhava com esse Ixu Né Lá na Umbanda E... Na Umbanda Fizeram ali um jogo oracular Pra buscar Pra saber sobre... Ancestral, familiar E tal E deu ali que era outro Ixu Fiquei meio confuso Porque trabalho já há um tempo Já com esse Ixu Lá na Umbanda Bom É... Isso É normal de acontecer Porque Mesmo que Não seja Um ancestral familiar Né Sabemos que o Ixu E o Ipomogiras Né São nossos ancestrais São nossos antepassados E tal Mas Quando você vai Adentrar Um terreiro de Umbanda Ali tem um Né Como ele Como é chamado lá O teu chefe Ali da Da linha de esquerda E as vezes Já tem ali Né Exus esperando ali Médiuns Para trabalhar E as vezes E as vezes é colocado Esse Ixu Para trabalhar Com você Também tem a questão De afinidade Né Tem Espíritos Que te acompanham Exus que te acompanham Por questão de afinidade Ou Exus que estão ali Esperando Nossa Eu tenho uma afinidade Com esse Com esse médio Estão esperando ali Para trabalhar Aí você Adentra A casa E tem ali um Ixu Que tem uma afinidade Com você E você também tem uma afinidade Com essa linha Com esse Ixu Então ele passa A trabalhar Com você Mas quando você vai Para um terreiro De Kibanda Que seja bem Fundamentado Né Uma tradição Ali séria Correta Sacerdote Correto Ele vai buscar Vai procurar Buscar ali Seu ancestral Familiar Por isso que Pode se mudar Pode mudar A questão Do Ixu Também tem casos Que Quando você Vai para um terreiro De um Banda O seu ancestral Já está ali O seu ancestral Familiar Já está ali Te acompanhando E Mesmo que tenha Exus na casa Ali Querendo trabalhar Vai Respeitar Porque você Já tem ali Um ancestral Que está te acompanhando No caso Que até Esteja Te levando ali Para dentro Da religião E Quando você Decide Que seu caminho É na Kibanda E tal Vai procurar Já é o seu ancestral Já é o seu ancestral Levando Encaminhando Você É lógico Que a decisão Sempre vai ser sua Mas ele já está Te encaminhando Porque ele entende Que ele levou você ali Com determinado tempo Com determinado aprendizado E depois Encaminhar Para o lugar Correto Que Você tem que seguir Então Tudo isso É analisado Todas Essas coisas São analisadas Às vezes Pode trazer Uma Confusão Tal Mas é por isso Que as vezes Acontece isso Mas Sempre é bom Você saber Onde Onde está pisando Sempre Acho que Quase todos os vídeos Aqui a gente Sempre Alerta sobre isso Saber onde você está indo Saber se Realmente É uma Uma tradição Correta Bem fundamentada O sacerdote É um sacerdote Sério Procura fazer as coisas De forma Correta É íntimo É só analisar Tudo isso E Deixar que A espiritualidade Encaminha as coisas Espero ter esclarecido Pelo menos Um pouquinho Ter se aprofundado Pelo menos um pouquinho Sobre Sobre essas questões Um forte e leal abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Laruejo Eixo Eixo Mojuba Eixo Kobakoba Eixo Momosiba Eixo Jete Boa Anuvaya Eixo Obrigado.